Tec News Hub apresenta Morre Roberto Macedo, dublador de Snap, aos 84 anos. O dublador brasileiro Roberto Macedo, bastante conhecido no mercado por emprestar sua voz a grandes personagens do cinema, morreu no último domingo, 25, aos 84 anos. O falecimento foi confirmado pelo perfil Retiro dos Artistas por meio das redes sociais nesta terça-feira, mas a causa da morte não foi revelada. Ver essa foto no Instagram. Uma publicação compartilhada por Retiro dos Artistas, arroba Retiro dos Artistas. Org. Jerry. Macedo ficou famoso por dublar personagens e cunicas de filmes reconhecidos, como o Severo Snap na saga Harry Potter e ao vilão Doutor Octopus em Homem-Aranha 2. O dublador também participou de produzir essa economia, dando voz para Ardabai, Sociedade dos Poetas Mortos, como o professor John Ketton, Família Dinossauro, Roy Hesse, e um maluco no pedaço, Geoffrey. Além destes, o dublador participou de Varrias Produzões do herói Batman. Dublou o Homem-Morcego no desenho Batman do futuro e também emprestou sua voz para o vilão espantário em Super Amigos, para o prefeito de Gotham em Batman, a série animada e, por fim, ao comissar Rio Gordon no jogo Batman, Gotham Knights. Roberto Macedo começou a carreira na dublagem na década de 1970, na Herbert Richards, e se aposentou em 2012. Apresentado por Tech News Hub.